Música Quando o berimbau chamar, eu vou vadiar Eu vou vadiar, eu vou vadiar Quando o berimbau chamar, eu vou vadiar Eu vou vadiar, eu vou vadiar Quando o berimbau chamar, eu vou vadiar Eu vou vadiar, eu vou vadiar Quando o berimbau chamar, eu vou vadiar Eu vou vadiar, eu vou vadiar Quando o berimbau tocar, eu som atravessa o mar Chegando lá na Bahia, encontrando os mestres de ar Quando o berimbau chamar, eu vou vadiar Eu vou vadiar, eu vou vadiar Quando o berimbau chamar, eu vou vadiar Eu vou vadiar, eu vou vadiar Escuta o berimbau tocar, sinta a presença de bimba Tocando o seu berimbau, e olhando o gigante jogar Quando o berimbau chamar, eu vou vadiar Eu vou vadiar Eu vou vadiar, eu vou vadiar Quando o berimbau chamar, eu vou vadiar Eu vou batear, eu vou batear Berimbal tocando o lamé No barracão de Messi e Valdemar Faz o corpo do capoeiro Voltar no tempo e não voltar Quando Berimbal chama Eu vou batear, eu vou batear Eu vou batear Quando Berimbal chamar Eu vou batear, eu vou batear Eu vou batear Quando Berimbal chamar Eu vou batear, eu vou batear Eu vou batear Eu vim de longe, de Angola e Guiné Trabalhar no Brasil, na colheita do café Eu vim de longe, de Angola e Guiné Trabalhar no Brasil, na colheita do café Eu vim de longe, de Angola e Guiné Trabalhar no Brasil, na colheita do café Eu vim de longe Eu vim de longe, de Angola e Guiné Trabalhar no Brasil, na colheita do café Eu vim de longe, de Angola e Guiné Eu vim de longe, de Angola e Guiné Trabalhar no Brasil, na colheita do café Eu vim de longe, de Angola e Guiné 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 Trabalhar no Brasil, na colheita do café A minha dor hoje já se acabou Hoje sou livre, sou um pássaro voador Eu vim de longe, eu vim de longe De Amorá e de Né Trabalhando o casil, na colheita do café Eu vim de longe, eu vim de longe De Amorá e de Né Trabalhando o casil, na colheita do café Eu vim de longe, eu vim de longe De Amorá e de Né Trabalhando o casil, na colheita do café Eu vim de longe, eu vim de longe Eu vim de longe, eu vim de longe O berimbau contender Toca, o berimbau contender O berimbau contender O berimbau contender Sinto o meu corpo arrepiar Quando escuto o berimbau É uma energia boa Que levanta o astral Toca o berimbau com Dendê Quando a roda está formada O Dendê vai começar O berimbau tomando o jogo Do capoeira jogar Toca o berimbau com Dendê O berimbau com Dendê O berimbau com Dendê Toca o berimbau com Dendê O berimbau com Dendê Toca o berimbau com Dendê O berimbau com Dendê O berimbau com Dendê Toca o berimbau com Dendê 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 Perimbal chamou você Para jogar na roda de capoeira Dois no jogo de sinhar Perimbal chamou você 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 Na roda de capoeira Em jogo de mandingueiro Se jogar com atenção Essa roda do terreiro Berimbau chamou você 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 Esse jogo é de bengueiro De muita vadiação Balançando o seu corpo Sentido no coração Berimbau chamou você 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 Capoeira paciente Sabe onde vai entrar Para não dar ponte errada Ele tem que mandingar Berimbau chamou você 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto